Considerando as disposições expressas do Código Tributário Nacional, julgue o item a seguir. A expressão, legislação tributária, compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 96. A expressão, legislação tributária, compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.